Que mancada O único que conhece Mano, olha os caras, olha os caras, velho Nossa Nossa, tro! Nossa I'm a vitor I'm dying I got shot Ai, não me viram, não me viram Nossa Oh, achei não O que? Natal, olá Tudo bem com você, calma O que você está falando, Minnie? Vai na facota Ah, não Se pode ficar na independência Ah, foi junto Vai na facota, Jack Eles sabem, ele está jogando aqui também Ah, não Nossa 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 Eu subiu as costas Aqui são 23 mil Do Do Eu não sei inventar também Eu sou o senhor, também não. Também não. Cadê os caras? Milenário e Zoi Verde. Olá. Eu tenho, só que ela só está com a outra. Eu deixei essa aqui. Nossa, olha esse tambalho. Ai, meu Deus. Eu vou mudar. Ah, eu também quero subir. Hostel Cetricon in your A.O. Enemy contact. Olha só. Head up. Enemy. 3.0. 1. Ah, eu consegui. Ai, meu Deus. Mano, olha esse cara. É só na bomba, cara. Também vou tacar. Olha. Oi. Oi, gente. Olá, Henrique. Eu não vou conseguir dar seu A. Olá, bom dia, Felipe. Ah, com... Ah, com... Ah? Combao, arigato. Ah, com isso não é tudo. Bão, hein? Ah, brinca. Tô, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí